Vamos agora girar as informações daquilo que de mais importante aconteceu pelo Brasil e o mundo. Em um minuto para você, você fica por dentro de várias informações. Veja só. O presidente do Egito, Abdel Fota Alcice, convidou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para a Cúpula do Clima, a COP27, que será entre os dias 6 e 18 de novembro, na cidade de Shamal Sheik, no Egito. Alcice afirmou que espera que o Brasil desempenhe um papel positivo e construtivo na Cúpula. Mais de 90 chefes de Estado e de governo comparecerão ao encontro climático do resort egípcio. O fornecimento de água e energia elétrica foi restabelecido na região de Kiev, um dia após mais de 55 ataques russos, que provocaram cortes em larga escala no abastecimento. Os ataques russos de ontem contra infraestruturas ucranianas deixaram 80% dos moradores da cidade sem água e 350 mil residências sem energia elétrica. A Ucrânia pediu à população para economizar eletricidade na medida do possível. Os ataques aéreos russos na Ucrânia diminuíram hoje, mas na cidade de Mikolov, no sul do país, causaram a morte de uma pessoa e deixaram vários edifícios destruídos. As forças ucranianas também estão preocupadas com a possibilidade de Elon Musk retirar o fornecimento gratuito do sistema de satélite Starlink, já que as defesas antiaéreas estão muito dependentes desse sistema. Legenda Adriana Zanotto